Boa noite a todos e todas, autoridades presentes, senhoras e senhores, companheiras e companheiros, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Declaro aberta a sessão solene de entrega da medalha Tiradentes à senhora Noêmia Magalhães, a quem convido para compor a mesa. Também convido para compor a mesa de honra, Ana Costa, militante, professora e diretora do campo de Campos dos Goitacazes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Convidar também Reginaldo Rodrigues Almeida, agricultor e morador do 5º Distrito de São João da Barra. Convidar também Humberto Palmeira, que é dirigente do Movimento dos Pequenos Agricultores, o NPA. Alcinário Honório Martins, representante da Comissão Pastoral da Terra, CPT. Convidar Vítor Timoto, que é superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário do Rio de Janeiro. E chamar também Matheus Guedes, representando o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST. Quero solicitar a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos, mas também cantarmos o hino nacional apresentado aqui pelo grupo Frutos da Terra, compostos pelos senhores Alcimar Honório Martins e Francisco Póvoa da Conceição. Amém. 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 Solidariedade a todos e todas. Convido para que fiquemos em pé e um minuto de silêncio. Também em homenagem e em solidariedade a todas as famílias do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul O Rio Grande do Sul Vamos começar pelo Valmir Batista, que é o marido. A Ana Cláudia Magalhães, a filha. O Caio Magalhães, o filho. E os netos e netas. Camila Magalhães, Luísa Magalhães, Jô Pedro Magalhães Eiras, Caíce Magalhães, a Elisângela Magalhães, que é nora. E o André Eiras Genro. Então, sejam também bem-vindos e muito obrigada. E registrar também aqui as presenças, as nominatas. Eu estou com uma lista aqui. Se alguém ficar de fora aí, podem ir lá na portaria. Está o nome que chega aqui, está lá na entrada. Está muito bonita a nossa sessão solene. É muito bom fazer uma sessão solene da LERJ, que poderia ser lá no plenário da Assembleia Legislativa. Mas estamos fazendo aqui, nesse plenário, da UF, não é, Aninha? Repleto de povo, de gente, de gente da gente. Então, quero dizer que está muito lindo olhar daqui e ver todos vocês. Está muito lindo essa merecida homenagem à dona Noela. Então, registrar aqui a presença do professor Vitor Saraiva, que é reitor do IFE. A Débora, que é pró-reitora de extensão da UENF, da reitoria da UENF. Débora está representando a reitora da UENF. Seja bem-vinda e obrigada. Também registrar a presença do professor Jefferson, que é ex-reitor da UF, grande companheira. O professor José Carvalho, que é presidente do Partido dos Trabalhadores aqui em Campos. O Manuel, que é do LPA aqui do Norte Fluminense. O Sérgio Borges, que é do Sindipetro ONF. A Natália Soares, que é professora e nossa colega em assistência social e também está representando o PSOL. A Adriana, que é Adriana do assentamento, que é lá do assentamento Nova Esperança do Aré, de Itaperuna. A Edmárcia da Silva, que é gestora da escola Carlos Chagas, lá do assentamento Zumbi dos Palmares. Tivemos aula pela manhã, para ter uma visita. A Luísa Henrique Araújo, da Secretaria de Meio Ambiente de São João da Barra. A Arlene Gomes Rangel, que é coordenadora da CPT Regional Espírito Santo Rio de Janeiro. E o Beto da Fase, da campanha Nenhum Poço a Mais. Professor Roberto Moraes, que é pesquisador, que muito contribuiu com a luta das famílias camponesas do assunto. A pastora Beatriz, que é representante da Igreja Evangélica. Cadê a Beatriz? Deve ter cadeira aqui na frente. Muito bem. Mais alguma... Se vocês querem mais alguma nominata aí, alguma... Representação aí, só se inscrever lá, que a gente anuncia aqui, né, essa presença. Muito bem. Está vindo mais cadeiras aqui para frente também. Quem está em pé aí, podem sentar. Os mais jovens podem sentar no chão, não é, Aline? Mas, que coisa boa. Casa cheia, assim. Bom, então, eu vou falar um pouco sobre a medalha Tiradentes e, ao mesmo tempo, por que dessa medalha para a senhora companheira dona Noêmia Magalhães. A medalha Tiradentes é a maior honraria de reconhecimento e premiação entregue pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, destinado para personalidades que prestaram e realizaram ações de alta relevância para a sociedade e para a sociedade e para a sociedade e para a sociedade e para a sociedade. A destinação, apresentação, aprovação e aprovação da medalha Tiradentes para a senhora Noêmia é uma ação que visa reconhecer sua relevância e a materialização de sua resiliência, luta e resistência como símbolo de luta dos oprimidos do campo, seja pelo agronegócio, seja pelos megaempreendimentos, seja pelo latifúndio e tantas outras mazelas que afetam e atacam trabalhadores e trabalhadoras que no campo estão assim e assim desejam permanecer. Dona Noêmia, como é conhecida por todos e todas nós, é uma mineira de alterosas, mulher, professora, avó, mãe, esposa, ativista, agricultora, familiar e aposentada. Senhora Noêmia é uma das fundadoras da Associação de Proprietários Rurais e de Imóveis de São João da Barra, a ASPRIM, que quem não conhece o que esta mulher fez com essa ASPRIM, não é? Quem é que não conhece? Dedicou sua vida ao magistério e à família, juntamente de seu esposo, senhor Valmir Batista, após aposentar-se, mudaram-se para o Rio de Janeiro, para o quinto distrito do município de São João da Barra, Rio de Janeiro, e construíram o sítio do Birica para que pudessem desfrutar da natureza. Construíram a velhice mais próxima à natureza e vivenciando a vida de uma maneira mais integrada de cuidado com os bens da natureza. Durante os primeiros anos, em São João da Barra, a senhora Noêmia e o senhor Valdir puderam desfrutar da natureza e também da vida que almejavam em equilíbrio e respeito com o meio ambiente. Mas, a chegada e instalação de megaempreendimentos modificaram a paisagem, a natureza, o ecossistema e também a realidade da dona Noêmia, que resistiu e ainda resiste em sua terra o sítio Birica. Os megaempreendimentos trouxeram consigo processos de desapropriação que provocaram mortes, adoecimentos, perdas patrimoniais e afetivas irreversivas aos moradores do quinto distrito localizado em São João da Barra, Rio de Janeiro. A luta da dona Noêmia trata-se da defesa permanente do direito e uso da terra e também dos bens da natureza e de uma convivência socialmente equilibrada, que respeite a natureza e entenda que nós, seres humanos, somos parte integrante do meio ambiente e, portanto, devemos preservá-lo, cuidá-lo e que isso é também cuidar de nossa existência. Assim, a luta construída pela dona Noêmia traduz uma causa que deveria coletiva de toda a sociedade organizada fluminense. Isso porque sua luta incansável manifesta o desejo de um futuro diferente do presente caótico e também vítimas das emergências climáticas, a exemplo do que está vivendo o Rio Grande do Sul neste momento, que estamos totalmente envolvidos e sensibilizados. A senhora Noêmia, a dona Noêmia, age de maneira profunda e movida por um sentimento de coragem e indignação para, junto aos seus, seguir no enfrentamento diante de todas as adversidades, resultados dos mega empreendimentos e das profundas desigualdades e transformações negativas e violentas que processos como este pode causar. Em sua busca incessante por reparação e justiça, auxiliou a fundar a Associação de Proprietários Rurais e de Imóveis de São João da Barra, a SPRIM, organização que busca proteger famílias vítimas dos mega empreendimentos e também garantir a efetivação dos processos relacionados à reparação e as inúmeras desapropriações relacionadas à região do Açú. Na luta, nos movimentos sociais, a senhora Noêmia encontra-se, a dona Noêmia encontra-se, materializando que somente a luta muda a vida. A dona Noêmia segue inspirando, ensinando e fazendo processos que buscam mudar e transformar a sua realidade. Ao lutar pelo sítio do Birica, dona Noêmia também luta pela alimentação saudável, pelo direito ao meio ambiente, pelo direito à terra e pelo bem viver. Os movimentos sociais do campo, representados aqui em suas diversas bandeiras, que lutam pela terra, pelo direito de ocupar, pelo direito de estar e na terra trabalhar e viver, encontram-se e somam-se com a luta incessante e permanente da dona Noêmia. Na luta por terra e pelo sítio do Birica, aqui nos encontramos e acreditamos que venceremos. Aqui nessa entrega da medalha Tiradentes, queremos celebrar, dona Noêmia, contigo, e imagino que esse seja o espírito de cada um e cada uma que está aqui, queremos celebrar a coragem, a ousadia, mas também a sua sensibilidade à existência e à resistência. Dona Noêmia, que a luta uniu nossos caminhos, seguimos juntas no esperançar e na construção de que um novo mundo justo, fraterno e igualitário é possível. Nós vamos passar agora aqui a fala dos membros aqui da mesa, mas antes eu quero transmitir a mensagem de um outro convidado que não pôde estar aqui presente e mandou um vídeo de saudação à dona Noêmia e também à nossa sessão especial aqui, que é o senhor Marcelo Freixo, presidente da Embratur. Então, por favor. Boa noite a todos e todas, Marcelo Freixo falando. Infelizmente não posso estar aí porque eu estou aqui em Brasília, como dá para ver pela vestimenta e pela companhia aqui atrás, mas Noêmia é a minha amiga, minha querida, minha referência da luta camponesa no Rio de Janeiro. Como é bonito, como é simbólico, como é forte você está recebendo essa homenagem, essa medalha das mãos da Marina, do MST. Isso é a fusão de tudo que eu acredito e tudo que eu me emocionei e aprendi com vocês nessa luta lá na ponta, em São João da Barra, em Campos. Eu te conheci, Noêmia, não foi dos gabinetes. Eu te conheci à frente de uma das lutas mais justas do Rio de Janeiro, no período de tantos conflitos que a gente teve lá em relação ao Porto Açú, das desapropriações e eu vi você com muita força. Agora, você é uma mulher que tem muita força no campo, muita força na luta, muita força junto aos seus companheiros, mas é movida por muito afeto. Você sempre se emociona, você sempre é muito emotiva, muito carinhosa, muito apolhedora. E isso é sim uma característica muito revolucionária que você tem. Você e Marina juntos são grandes potências de mulheres na luta do campo, é tudo que o Rio de Janeiro precisa. Um beijo enorme no seu coração. Hoje você não pode chorar, quero ver se fica sem chorar. Ó, beijo pra vocês. Então, nós vamos iniciar aqui essa saudação dos membros da mesa. Quero começar pelo companheiro Humberto, Humberto, que é representante do NPA, aqui no nosso estado e na região. Mas antes, Humberto, de te passar a palavra, quero saudar também a presença do vereador Anadiel, que é de São João da Barra, que está aqui presente. Obrigada, vereador. Também o Ramon Maia, que é do Movimento Nacional dos Direitos Humanos, também ativo e companheiro. E também saudar o Vinícius Codesso, que é representante do mandato do deputado Flávio Serafini, do PSOL, que é um grande companheiro lá na Lerja. Vou dar um abraço ao deputado Serafini e Vinícius, e agradeço também pela sua presença aqui. Muito nos honra, não é, dona Noemi? É, gente, tem mais cadeiras ali no corredor, inclusive, que cabem aqui também, aqui na frente, aqui, ó. Tem cadeira vazia na frente, então quem quiser, pode só chegar aqui que dá para sentar. E como a Marina fez a provocação, podemos também, a juventude também pode ser, utilizar aí o nosso chão, que está bem limpinho, para poder sentar, tá lô? Deixa eu passar aqui o primeiro, né? Bom, boa noite a todas e todos, eu sou Beto, faço parte do Movimento Pequenos da Agricultura, da MPA. Queria falar, dona Noemi, vou tentar não chorar. E sei que não vou conseguir, não vou chorar muito. Essa é para os mais jovens. Dona Noemi é como se fosse uma lanterna, que ilumina o nosso caminho, que aponta para a gente que lutar é necessário e é preciso. E eu cheguei no estado do Rio de Janeiro, em 2011, e vim morar em campos, né? E para quem não é do estado do Rio de Janeiro, e até para quem é do estado, não consegue visualizar que existem camponeses, camponesas, agricultores, no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, essa é uma invisibilização que a agricultura no estado do Rio de Janeiro vive. E eu cheguei em campos, que tem suas características muito particulares do Rio de Janeiro, e fui informado, conheci a Ana, a Aninha, e deparei com um conflito de 1.500 famílias camponesas sendo expulsas. E eu digo que nós chegamos alguns anos atrasados, porque as empresas já tinham dado passos largos, né Ana? E com esse Dona Noemi, Dona Noemi saiu com um grupo de agricultores aqui, em 2011, foi para o Espírito Santo, para o Encontro Estadual do MPA no Espírito Santo, e falou assim, ó gente, a gente existe no Rio de Janeiro tem agricultura, a gente quer fazer parte desse movimento. No ano seguinte, ela foi para Santa Catarina, em 2012, para uma festa nacional de sementes, tinha vários países, e, em algum momento, ela literalmente tomou o microfone, ou seja, a gente precisa denunciar que no Rio de Janeiro existe um problema que o Brasil não vê, que é a expulsão de mais de 1.500 famílias, famílias produtoras de alimentos, isso me falha a memória, à época, 11% dos tubérculos do Estado vinha dessa região, Vitor, que está ali do lado, que é estudioso dessa área, e que foram simplesmente, como a gente vê nas imagens satélites, essa região veio um deserto. E eu conheci a Dona Noêmia, né? E aqueles momentos que a gente às vezes está triste, está desanimado, que a gente está com dúvida, pense em Dona Noêmia. ela teria todas as condições para poder ter ido embora. E eu acho que a façanha das grandes empresas foram muitas, para poder ela sair do sítio do Berica. Mas tem uma coisa que a Ana falou no vídeo, que é essa relação nossa, dos seres humanos com a natureza. Nós somos, Dona Noêmia, essa é a expressão do que nós somos, que é a natureza. Esse ser que não se afasta, esse ser que faz parte. Então, Dona Noêmia, na síntese, é o resultado do que nós produzimos de melhor na humanidade, que é o cuidado com a Terra, que é defender a Terra. Dona Noêmia é mulher do futuro, porque enquanto o desenvolvimento pregado pelo Porto do Açú estava prometendo o futuro, nós estamos no futuro agora, acontecendo no Rio Grande do Sul, fruto de um modelo de desenvolvimento que é igual ao que está planejado para o Porto do Açú e para toda essa região. E antes de continuar falando para a Dona Noêmia, eu queria falar para o Vitor. O Vitor é representante do governo federal nessa mesa. que tem uma responsabilidade nessa obra. E essa obra foi feita durante os novos governos. Infelizmente. Não ouviu os agricultores. Eu lembro do Reginaldo estar aqui. As várias reuniões que nós fizemos, os tratores passando por cima das lavouras, das casas, e a gente se promete que não foi ouvido. Então, além dessa linda homenagem, que eu vou falar sobre ela, é necessário a reparação dos atores do Açú. Então, devolver as terras do Açú é necessário. Já! Então, Vitor, você como nosso representante do governo federal, o nosso governo tem uma responsabilidade nessa reparação. E nós temos dois anos para poder nos movimentar, para poder fazer essa reparação desses agricultores. Então, a construção do NPA no Rio de Janeiro se envolve muito com a construção do Porto do Açú, com a luta dos atores do Porto do Açú. A dona Noêmia foi a inspiração para que o NPA tomasse uma decisão que, como eu falei no início, quem não é do Rio não vê agricultura. Quem é da cidade, da metrópole, quem é da capital não consegue visualizar. Então, a dona Noêmia foi a razão da decisão do NPA de assim, ó, nós temos que começar a construir o Império do Rio de Janeiro que, sim, tem agricultura, tem resistência e tem luta. Então, se aos historiadores, como a dona Universidade, aos assistentes sociais que vão fazer seus TCCs, se alguém tiver interesse, a razão de existência do Império do Rio de Janeiro é a dona Noêmia Magalhães. Ela é a razão da necessidade de a gente entender que aqui é preciso organizar os pequenos agricultores e as pequenas agricultoras. Não chorei muito, mas estou muito emocionado, porque, para além de uma tarefa política, do envolvimento político que a gente tem, tem muitas relações afetivas com a dona Noêmia, que, como eu falava anteriormente, para mim, em particular, é como se fosse uma lanterna que ilumia nosso futuro e nosso caminho. Um dos momentos de mais dificuldade que a gente tem é... Pense, dona Noêmia. Um dos mais jovens. Tem várias caras jovens aqui, né? Porque a tentação das empresas, do grande capital, não ser muito forte, quanto para vocês. E dona Noêmia é um exemplo vivo de que é possível resistir, ser coerente, para defender uma espécie, né? Que está em extinção, que é a nossa espécie. E a nossa espécie só existe se existir a natureza. E dona Noêmia é essa pessoa que defende a natureza e defende a terra. E, por último, essa é a Marina, que, para além de nossa deputada estadunidense, é a minha amiga de escola. Estudamos juntos aí, Marina. Que esse mandato representa justamente o reconhecimento por uma parte do Estado, que não esqueçamos que foi esse mesmo, esse Estado, durante o governo Sérgio Cabral, que atacou o Açú, que destruiu as terras do Açú. Então, esse ato de hoje, por parte da ALEG, do mandato da Marina, é uma reparação, um reconhecimento do Estado, de que o Estado do Rio de Janeiro tem responsabilidade ao processo de exploração e expulsão dos atores do Porto do Açú. Então, esse é um recado para o governo do Estado. Que essa trincheira parlamentar, ela é necessária para dizer, opa, ocupamos o parlamento. E tem que dar um basta a isso. Então, nós temos um desafio, Marina, pegando, no caso do Porto do Açú, que é rever os processos de desapropriação que foram, cometeram todos os crimes possíveis e de legalidades. E acho que, a partir da ALEG, é possível fazer movimentações. Eu estava vendo o Reginaldo e a esposa dele chorando durante o vídeo das máquinas. E o sentimento é que nós estamos aqui resistindo, só que a gente quer construir essa terra, porque essa terra tem dono. E são os agricultores do quinto distrito. Então, Marina, obrigado, Dona Noêmia, que é a inspiração e a razão da nossa existência. Parabéns. Essa homenagem é muito mais que justa para a senhora. Então, salva de palmas, Dona Noêmia. Muito obrigada, Beto, senhor Humberto Palmeiras, mas para nós, nosso querido Beto. Vou continuar aqui, então, Simano, já que está aqui pertinho. Vou passar a palavra primeiro para os meninos e no final para as meninas. Tá bom? Para as companheiras aqui. Então, passar para o companheiro Alcimar, o representante da CPT. Obrigada. Boa noite, companheiros, companheiras. Estar aqui, assim, para falar, estar nesse momento, assim, para mim, é muito forte também eu procurar também me segurar, porque em alguns momentos a gente treme um pouquinho, né? Porque a Dona Noêmia, eu gostei muito dessa metáfora usada por Beto, né? Essa figura de Gua, essa Dona Noêmia, essa farol, essa lanterna, né? Eu vejo também, assim, que a Dona Noêmia, ela representa uma, uma, essa esperança para a região norte, que eu vejo. essa luta do quinto distrito, é, trouxe para aqui, para a nossa região, né? O movimento do NPA, muitos outros companheiros, né? Os companheiros que estão nas academias, né? Voltaram o olhar para o quinto distrito. Então, nós tivemos a oportunidade de conhecer mais do nosso território. essa luta é uma luta pedagógica, de militância, de resistência, né? A gente sabe que é assim, é a ponta do iceberg, né? Porque nós tivemos a oportunidade de saber, de entender um pouco mais sobre esses processos históricos, sobre essa, essa economia que, que é predadora, né? A gente teve a oportunidade de entender que o litoral, de saber, de chegar ao nosso conhecimento, que o nosso litoral, o litoral brasileiro, está comprometido. Então, essa, foi possível também ter esse conhecimento para muitos companheiros. A gente teve acesso a essas informações graças aos estudos, às lutas direcionadas ao quinto distrito. Então, a gente teve essa oportunidade de conhecer um pouco mais do nosso país, né? Então, assim, quando a dona Maênia recebe essa homenagem, né? E a gente é convidado para vir, a gente não mede esforços. E sempre que a Pastoral da Terra teve a oportunidade, né? Teve pernas para ir no quinto distrito, a gente esteve lá. essa luta está registrada em um caderno que a gente publica todo ano, que é o caderno de conflitos, né? Então, assim, esse caderno de conflitos, ele é fonte, né, de pesquisa também para muita gente. Então, ele chega ao conhecimento de muitas pessoas. Então, isso ajuda também a fortalecer a luta do quinto distrito, né? Essa luta que a gente traz aqui, tem como representante a dona Noêmia, mas a dona Noêmia tem consciência disso, né? Que não é somente a dona Noêmia, né? Tem muitas famílias ali resistindo, sendo resilientes, né? Tendo essa força, essa coragem de denunciar, né? E uma coisa que me chama muito a atenção quando a gente faz homenagem a uma pessoa é sempre isso, né? Por que dessa homenagem, né? E eu fico pensando, poxa, essa homenagem é porque é uma pessoa que teve coragem de denunciar. Uma pessoa que teve a coragem de denunciar. Foi uma pessoa que saiu da curva, foi uma pessoa que não abaixou a cabeça, foi uma pessoa que não foi subserviente, foi uma pessoa que não disse que aquilo não tem aquela paz de cemitério. Nós vivemos num país onde esse silêncio, esse silenciamento, essa paz de cemitério beira a covardia. E a dona Noêmia mostra pra gente não sejamos covardes. Quantas vezes eu ouvi pessoas falando, dona Noêmia não precisa disso não, gente. Uma pessoa de idade, por que ela não vai pra casa? Por que ela não vai pra outra casa que ela tem? gente, por que ela não é covarde? Por isso que ela não desistiu. Dona Noêmia não precisa disso não, gente. Os filhos dela tudo criados, ela tá lá fazendo o quê? Porque ela não se acovardou. Então, talvez, né, essa lanterna, esse farol, esteja apontando pra nós. às vezes, a gente, né, tem a oportunidade de pesquisar, de ter o tempo, de dominar as tecnologias. E o que a gente faz com isso, gente? O que a gente faz com esse conhecimento, com essa sabedoria que a gente tem, com esse aprendizado? O que a gente faz com isso? Dona Noêmia e esse farol aí, ensinando a gente. E é uma lanterna acesa durante o dia. procurando quem acende uma lanterna, seja a lanterna também pra outros. Eu acho que, né, a gente prestar essa homenagem, fazer essa homenagem pra Dona Noêmia, Dona Noêmia, é, é, é muito injusto, é muito louvável. Dona Noêmia, é, a senhora é uma pessoa assim que mora mesmo. O Chico do Cavalho, né, o meu parceiro de música ali, Dona Noêmia é a nossa madrinha, a madrinha dos frutos da terra. Dona Noêmia mora no nosso coração, Dona Noêmia mora mesmo no nosso coração, de verdade. E agradecer, né, claro, a gente não pode deixar de agradecer aqui a professora Ana Costa, mais conhecida como Aninha, né, esse espaço, que espaço, como que oportunizou, né, a gente participar, né, a Marina, né, contribuir a companheira Marina, né, que traz isso pra cá, gente, isso foi muito importante, às vezes a gente, olha, eu tô saindo do trabalho, eu vim pra cá, eu saí do trabalho e vim direto pra cá. Então assim, como foi bom ser aqui em Campos, né, a gente tá sendo aqui em Campos só homenagem, essa homenagem aqui tá sendo sim, eu acho que assim, é muito, muito bom a gente tá aqui junto, né, fazendo essa, essa justíssima homenagem à Dona Noêmia, né, e lembrar aqui, gente, né, hoje, 13 de maio, sugere alguma coisa, né, a escravidão tá aí ainda, as injustiças continuam, o nosso povo continua ainda sem terra, sem tento, sem trabalho, o nosso povo continua ainda nessa, né, seguindo essa trincheira, né, de luta por direitos, de luta por direitos, e nós estamos em tempo de reconstrução, né, eu acredito nisso, né, então quando a Marina vem pra cá, eu acredito muito nisso, nós estamos nesse tempo de construção, tempo de reconstrução, né, ano que vem, a comissão pastoral da terra vai completar 50 anos, será que vai precisar de mais 50 anos de pastoral da terra denunciando é, os vários assassinatos que acontecem no nosso campo? o MST está completando esse ano 40 anos, será que vai precisar de mais 40 anos pro nosso povo todo ter terra? Pra nosso povo ter vida digna, justa, viver com dignidade? Será que nós vamos precisar de mais quantas Dona Noemias, quantas mais pessoas corajosas pra poder fazer isso, né, Então, uma salva de poma Dona Noemi, obrigado. Muito obrigada, Alcimaro. E, vamos ouvir agora o senhor Reginaldo Rodrigues, que é agricultor e morador lá do 5º distrito de São João da Barra. E antes de passar, Reginaldo, quero também registrar aqui a presença do Gilberto Gomes, que é assessor do deputado federal Lindbergh em Paris. Obrigada, Gilberto. Um abraço para o deputado, também nosso parceiro, nossa companheira. Também registrar a presença da Ana Paula Ferreira, que é da coordenação lá do acampamento Cícero Guedes. Registrar também a presença da Elaine Leão, que é presidente do Simprosep. Também o Wanderson Gama, que é presidente do pessoal de campus e diretor do Simprosep. E o Gondras Escocardi, que é diretor do Simprosep também. Então, sejam bem-vindos. Então, Reginaldo, por favor. quero dar boa noite a todos. Me desculpe, porque eu nem sei falar, eu sou agricultor familiar, sofredor, conforme a dona Noemi sabe, a dona não me apoiou muito, toda, nem sei, não sou nada, só sou trabalhador. Eu nunca joguei a bola, mas, não foi porque não tinha, tinha, mas só que a questão da gente era só trabalhar, querer, como se diz, conforme o papai me ensinou, a gente continua seguindo. Aí veio, como se diz, com um tempo, a gente conheceu o dona Noemi antes de chegar ao porto para entrapalhar a gente. E, dali, a gente foi tendo a miséria do dona Noemi, foi Deus que botou para o dona Noemi no nosso caminho, né, porque se a gente não conseguisse o dona Noemi, não tivesse, como se diz, a coragem que ela tem de enfrentar com a igreja, e eu tinha desistido até no primeiro momento. Não é assim, dona Noemi? Foi quando vinha por isso para mim, atrapalhar, porque a senhora estaria junto me dando a mão, me dando o ombro, era o que a senhora fazia comigo, não é sério. Eu tinha meus pais, eu tinha minha mãe, hoje eu tenho sua mamãe, papai se foi, sofreu muito comigo, com nós, não foi, ela sofreu muito, mas tem muitos amigos que também perdeu a família nesse sofrimento, e até hoje nem terra para a gente trabalhar que temos, nem recebemos, se recebesse, eu ia comprar de outro lugar, nem tem para a gente comprar conforme a terra entra, eu sabia trabalhar. Mas, eu quero dar muito parabéns, dona Noemi, sobre essa questão de toda vez que eu estava desistindo, ela me após, não, não desiste não, eu te ajudo de você. Então, nem tem, de tanto sofrimento que eu passei, ele muda a saúde em mim, que eu tinha que acordar três horas da manhã para me apanhar um animal meu para poder, escondido, senão daqui a pouco vinha a polícia e me tirava, dizia que tinha que ir para a delegacia. Aí é muito feio um trabalhador honesto, viver trabalhando em cima do que a gente tem, ter que ver o que a gente tem, sair como ladrão. Então, toda vez que eles me encontraram dentro da terra, dizia que a gente estava invadindo a propriedade dele, a propriedade privada. Aí eu dizia, mas a propriedade privada e vocês? A nossa é particular, porque a propriedade é nossa, é de papai. e toda vez era isso aí, nós três horas da manhã saímos escondidos por dentro do mato, de pé, para poder enfrentar, daqui a pouco vinha, encontrava ali, tinha que ir para a delegacia e ir para a delegacia andar, como se dizia, com a cara para cima, chegava lá, quem escutava nós era a polícia. A polícia dizia, mas esse caso é justiça, não de polícia, entendeu? Aí era toda vez, toda vez, o que me encontrava era muito fácil. Todo mundo que está aqui, esse do quinto sabe, tem os parentes, esse menino e nada toda, que também sabe o sofrimento que eu passei, que a minha também, Carol, me ajudou muito, passou, teve acampada lá com nós, porque vinha, para a gente sair, tinha que sair, mas eles estavam me apoiando, tive muito apoio, foi a sorte minha, foi Deus falar com esse pessoal da minha frente, senão é o que, aquele menino está ajudando, porque ela era a lanterra mesmo, a lanterra, a mãe para mim, que toda hora, o sofrimento, é ela que está vivendo de mim. Hoje, ela está mais tranquila, as coisas lá, só que tranquila, sabe o que? Porque ele já tomou tudo que tinha que tomar, aí hoje a gente não tem o que trabalhar, o sofrimento da gente que é agricultor, você nem imagina, ele tem mais vida, uma vez nós tivemos uma reunião no Rio, até um secretário de Sérgio Gabriel estava na reunião, ele falou que ele preferia comer aço, que é comer machins, eu tinha vontade de ter levado um pedaço de arame, arame, não queria ser aço não, para mandar ele morder um pedacinho de arame, e eu lhe levava um machin, se tiver essa reunião, eu lhe levava um machin para mim comer, e dar um pedacinho de arame para ele machinicar para ver se ia ser gostoso, entendeu? Porque eu sou anafatesque, eu sou estudante até a segunda série, só que tenho muito orgulho, eu tive um advogado, um advogado aqui, ele disse que eu tinha que retirar os animais, retirar os animais que eu tenho na propriedade que se chama que é do porco hoje, aí eu disse para mim, eu, para me trabalhar, toda a vida eu ensinou a eu ser honesto, eu não sei roubar, para me roubar eu estou precisando de um professor, então, se o senhor tem como me ensinar a roubar, o senhor me senta, porque eu não sei roubar até hoje, eu não sei, aí, graças a Deus, graças a Deus que nós vivemos até hoje, sofrendo, sofrendo, muito, imprensado, arrendei muita terra, já vim trabalhar, trabalho, mas daqui a pouco venho o seu arrendamento, toda a terra precisa, não tem terra para trabalhar, aí, estamos vivendo, assim, muito triste, a gente vê o que a gente tem, porque vocês sabem que a gente está aqui, isso aqui é a vida, mas a vida maior da gente é a terra, porque a gente não bebe de uma peste, se não for um punhadinho de areia, a gente não colhe, planta um peste de feijão e nesse cimento, ele não dá nada, agora eu digo a você, eu com um pouco desse aqui, eu consigo colher um pé de feijão mesmo, qualquer coisa que eu plantar aqui na terra, eu vou conseguir, agora na terra nós não conseguimos, conseguimos, então mesmo que eu estou aqui sofrendo, quando passou o vídeo ali, é triste, porque eu estou lá também, tem aquele barbudo que está ali, é primo meu, sofreu demais, perdeu a saúde dele, só porque tirou, que a vida dele, era cinco horas da manhã, estava dentro da roça, ia chegar no casa, estando à noite, e foram lá, tombaram, meteram a máquina, acabaram com tudo que eles tinham, e ficou sem nada, o único pedacinho que eles tinham que trabalhar, foi tirado nessa situação aí, então, hoje, muitos da cidade não sabem que nós sofremos, alguns sabem, mas muitos não sabem, alguém lá de São Lula Bar, na cidade de São Lula Bar, acha que é mil maravilhas, o porto fez mil maravilhas, para quem não precisa do serviço, agora nós que não sabemos trabalhar, só sabemos trabalhar na terra, o porto foi, não foi, para a gente que precisa da terra, para sobreviver, conforme vocês estão aqui, mas se não tiver noite para trabalhar, nem vocês sobreviveram, entendeu? Então, eu quero dar um prazer, também. Eu quero dar um prazer, parabéns a toda a gente, nessa questão que está aí, agradecer muito, e é muito orgulho, eu estar aqui hoje, junto dela, para ela receber, essa medalha que ela está recebendo, e agradecer, a essa menina, que está junto da gente, apoiando sempre, a hora que a gente precisa, lembra da gente, então, dar um prazer, e muito obrigado, minhas oportunidades. sem falar não, já. Obrigada, meu querido, obrigado, isso aí, muito legal. e continuando, então, aqui, a nossa, nossas saudações da mesa, quero convidar, o Matheus Guedes, que está aqui, trazendo, está, representação jovem, também, dessa, dessa luta, não é, dona Noemi, que é tão importante, dar seguimento, e está aqui, representando o MST, então, por favor, Matheus. Boa noite, todos e todas, primeiro, muita emoção, aqui, nessa mesa, ao lado da, dona Noemi, dona Noemi, é uma das, pessoas, que para mim, é referência, que diluta, na região, no estado, referência camponesa, então, eu tenho algumas referências, na, na, na minha caminhada, de luta, e dona Noemi, está, entre essas referências, aqui, eu tenho três, referências, aqui, em especial, a dona Noemi, e, eu lembro da ocupação, que foi em 2017, da ocupação, para tentar retomar, aquelas terras, que o, o porto, tirou das famílias, de forma indevida, né, e aí, foi o primeiro contato, que eu tive, na luta, com o dono Noemi, né, enquanto, enquanto jovem, né, sem terra, a dona Noemi, já tinha travado, outras trincheiras, de luta, né, com o MST, com o meu pai, com o Cícero Guedes, e ela sempre, falava muito, né, das, das vivências, com ele, né, e eu, me senti privilegiado, de estar, dividindo, né, essa trincheira de luta, com a dona Noemi, né, assim como, meu pai dividiu, né, as trincheiras de luta, com ela, e ele sempre, falou com muito, carinho, né, e com muita, animação, da força, que a dona Noemi, tem, né, da, essa capacidade, de se indignar, mas também, da extrema sensibilidade, que ela tem, né, eu lembro que, há pouco tempo, teve uma agenda, da, 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 do sítio Pirica, e a gente chegou lá, e ela estava contando, dos animais, dos animais, está tendo uma movimentação diferente, né, que agora a empresa, ela colocou, alerta sonora, que dispara a todo momento, com sensor de presença, né, e os animais, está parando, está aparecendo lá no Pirica, né, no sítio, né, meio desorientado, né, e eu fiquei pensando, isso é uma, é de grande sensibilidade, né, uma sensibilidade camponesa muito grande, né, para além da sensibilidade, né, com um outro ser humano, né, se indignar, mas também se indignar, também, com a, com esse sofrimento que a natureza vem, vem tendo também, né, que a natureza vem sofrendo muito naquela, naquela região, né, os animais vêm sofrendo muito, né, e se a gente não, e não se conecta, né, não tem essa sensibilidade, para além da, da, perante ao próximo, né, não tem com a natureza, né, fica muito difícil prosseguir na luta, né, e a dona Noemi, ela tem, ela tem isso, né, ela tem essa sensibilidade, né, com a natureza, e é uma coisa que eu fiquei, que me marcou, assim, né, essa sensibilidade que ela, que ela tem, né, que ultrapassa, ultrapassa tudo, né, fora a solidariedade, né, camponesa, a dona Noemi já teve muitas vezes, lá, nos ajudando, lá no sítio Brava Gente, né, sempre, esse espírito jovem, né, guiando a turma, era mais, era que tinha mais energia para gastar, do grupo de jovens, para poder ajudar, nas roçadas, lá no sítio Brava Gente, né, então, e coordenava tudo, e botava o pessoal para trabalhar, isso aí ia puxando na frente, então, eu ficava sempre, assim, admirado, e olhando, será que eu vou ter essa energia, que eu não lembro, até, daqui a uns anos, então, eu, eu fico emocionado, né, também de estar aqui, podendo ter a oportunidade de falar, né, dona Noemi, né, e também eu acredito muito, que, não só, os camponeses, as camponeses, né, tanto da MPA, né, tanto da MST, de diversos movimentos sociais do campo, né, está se sentindo muito, os que estão aqui, os que não estão mais aqui, em estado físico, com a gente, deve estar muito alegre, estão muito alegres, com certeza, com essa homenagem, que a dona Noemi está recebendo, né, porque nos contempla, acredito também, que contempla também, a cidade também, né, contempla a universidade, né, já vi dona Noemi várias vezes aqui na UF, né, querendo, né, e propondo, e ajudando a pensar, né, as questões da UF, tentando, se colocando à disposição, eu já vi, né, acredito que todos nós, aqui presentes hoje, né, estamos muito contemplados, estamos muito bem representados, né, estamos muito orgulhosos da dona Noemi, né, a receber essa honraria, né, e são poucas, são poucas pessoas, né, com essa honraria, né, são poucos camponeses, né, e aqui está uma mulher de luta, camponesa, recebendo. Obrigada, Matheus. Ah, não vale os dois ficaram com declarações ali, né, muito bem, é, quero registrar também a presença do Antônio Paulo, que é coordenador-geral da ONG Red de Itaperuna, a Regina, que é do assentamento Apiaca, a Magnolia Carvalho, que é representante da Marcha Mundial das Mulheres de Campos, também a Maiara Tavares, que é da Marcha Mundial, de Mulheres de Campos, e registrar aqui, dona Noemi, um companheiro também das antigas, muito parceiro seu, que mandou um abraço, deixar registrado aqui a presença, não veio porque tinha um compromisso muito importante hoje com a família, que é o companheiro Teseu do Sindipetro, tá, deixar um abraço dele aqui também para a senhora. Então, com alegria também, quero passar a palavra ao Vitor Tinoco, que é o superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MBA, aqui no estado do Rio de Janeiro. Boa noite a todos e a todos. Primeiro de tudo, eu vou segurar as vagas, mas quando a Dona Noemi vai falar, então, quando ela falar, eu choro, fica a vontade, é melhor. Primeiro, quero parabenizar a Marina, e seu mandato, por essa condição histórica, nada maior do que da principal honraria do nosso estado, a Dona Noemi. Isso é histórico, porque é uma representação da luta, dos injustiçados. É histórico, porque representa a retomada. Uma retomada, Beto, tendo uma visão crítica mesmo. Nós não estamos aqui para ficar fazendo conciliação, estamos aqui para ser criticados, estamos aqui para ser cobrados, estamos aqui para mudar a realidade. Essa realidade, que cada vez mais se torna complexa, é justamente por uma coisa, um modo de desenvolvimento que nós colocamos. Para quem não sabe, eu sou professor de geografia, mas eu adoro fazer um paralelo com a história. Então, quando a gente fala de tiradentes, a gente fala da ideia da liberdade do Brasil, de ruptura da colonização, claro, numa perspectiva muito geral, numa perspectiva muito geral, com todo cuidado. Mas sempre na ruptura daquela ideia colonial, da exploração da terra, mas sempre na ideia do direito, não das liberdades individuais, mas das liberdades coletivas, de se organizar, de se construir um projeto. e esse projeto Sociedades, coloca, concorda, com a Carolina fala, o poema dela, na figura de Dona Noemi, neste momento. Todas elas, na voz de uma, que é a voz que ela representa. Mas, quando a gente luta por um outro projeto, a gente pensa no projeto do território. E essa palavra, como professor de geografia, me bate sempre. A gente, eu tive há duas semanas atrás, em Brasília, falando da retomada da política nacional de desenvolvimento territorial. E uma das coisas que a gente tem que colocar, é claro, não é mais a emergência climática. Nós estamos na crise climática estabelecidas. Estamos vendo o Rio Grande do Sul, a crise de abastecimento, que a gente possivelmente vai ter, mas o presidente Lula já está comprando a coisa. Mas a gente tem que discutir o território. E o território, ele não é só a política territorial, como foi colocado, é o território do Estado. A gente tem que discutir o Estado do Rio de Janeiro. É rediscutir os rumos desse Estado. Que não é o Estado da logística, não é o Estado do turismo. É o Estado que tem muita agricultura familiar. 70% da nossa agricultura é de característica familiar. É discutir o território municipal de Campos, São João da Barra. Campos que tem 12 assentamentos de reforma agrária e zero no PNAE. Feito da agricultura familiar. A gente tem que enfrentar isso. A gente começa a dar um passo importante é quando a gente elege a primeira sem-terra na alerja. O que significa que a sociedade viu que a gente tem que dar um novo rumo. E esse novo rumo começa com a gente reconhecendo as nossas lideranças no território. E uma das falas que colocaram ali, que foi importante, que é a retirada da minha vida. Quando se retira a vida, é retirar o território. O meu espaço que eu controlo no dia a dia. É o espaço que eu luto para continuar e construindo e vivendo e recriando. E a gente tem que pensar nesse novo modelo porque, assim, a crise climática está estabelecida, mas ela é produto de uma história de colonização. Quando eu vejo um conjunto de prefeitos do norte fluminense e na Brasília falar que o norte fluminense no norte é semiário. Isso é culpa do quê? Do modelo agrícola. Do modelo colonial da cana. Quando a gente vê essa questão do desenvolvimentismo, do novo desenvolvimentismo nosso, que foi colocado no Porto do Açú, o arco metropolitano que não pode ser esquecido, também é sofrimento. Quando a gente lembra das chuvas que estão acontecendo agora, a gente vê o Rio Grande do Sul, mas, Berto, quando esquecem da gente da Baixada, quando esquecem das enchentes que teve em Angra, no Bracuí, lá na aldeia do Bracuí, no assentamento de Santa Rita do Bracuí, quando esquecem das enchentes que tiveram aqui em Campos, alagando, não é menor ou pior, mas é que a gente tem que entender que nós temos que mudar o nosso ritmo, a gente tem que mudar a nossa forma de lidar com os nossos territórios. E a retomada necessita que a gente critique, que a gente indique um novo rumo para essa sociedade. E é difícil a gente recriar continuamente a juventude. E a gente está lutando de desmonte agora, privilegiamos o presidente Lula, ainda continuamos lutando, que é o governo em disputa, mas isso não para quando a gente tiver uma luz como a dona Noêmia, que mostra o horizonte. Não gosto de dizer que é o tiradentes, mas é a dona Noêmia. A dona Noêmia que dá esse carinho, que todo esse povo aqui fala, está dizendo. E eu adoro quando eu ouço a dona Noêmia, e ela conversa com a Ana Costa, e fica falando assim, eu aprendi isso com a Ana, ela me ensinou isso. A Ana não ensinou nada, a dona Noêmia. A Ana só deu instrumentos que fazem com que a dona Noêmia construa no dia a dia essa resistência. que trabalhadores como o Rogério Reginaldo aqui façam, falam-se que é o dia a dia, que é o cotidiano, que é o ponto de uma X, que eu sei que é uma tonelada de uma X que por dia que se demora, um agricultor de São João da Barra consegue produzir. Então isso, ou o abacaxi, a gente tem que rediscutir o nosso território, a gente tem que rediscutir o nosso Estado. porque a crise está estabelecida. Ou a gente enfrenta isso, frente agora, ou não dá. Eu não quero me estender muito, eu quero colocar aqui, o meu compromisso com a retomada das terras, mas eu quero deixar de uma forma muito clara. Abre a porteira da Caruara! Aplausos! Aplausos! Obrigada, superintendente, querido companheiro também, Vitor Tinoco. Quero registrar também a presença da doutora Carolina Emis, que é defensora pública do primeiro núcleo regional de tutela coletiva. Obrigada, Carolina. E, para encerrar aqui, fechar a saudação dessa nossa mesa, que está sendo, que já foi até aqui, muito maravilhosa, eu quero passar a palavra aqui para a professora Ana Costa, para a nossa querida companheira Aninha, e, já de antemão, Aninha, agradecer a você por ter propiciado a Alerj de nós fazermos essa sessão especial aqui na Universidade Federal Fluminense e de propiciar que a Alerj possa fazer essa entrega de reconhecimento à dona Noêmia aqui, nesse auditório da UF, que é também a Casa do Povo. Então, muito obrigada. Imagina, Marina, essa casa é nossa, isso aqui é uma universidade pública, gratuita, inclusiva e aberta à sociedade. E a gente quer, cada vez mais, fazer com que os muros sejam derrubados e a gente possa estar aonde realmente o povo está, no sentido aí mesmo do mais profundo estreitamento dessa relação da universidade, do ensino, da pesquisa, da extensão, com o campo, com a cidade, com as periferias, com aqueles que estão às margens, né? Então, é isso. Não é um momento fácil, então, eu certamente vou aqui começar lendo, porque não está fácil esse dia, esse momento. hoje nós já nos encontramos aqui, né, da Noêmia, e estar aqui com essas mulheres, com esses companheiros aqui tão importantes na nossa história, enquanto cidadã, militante, professora, pesquisadora, né? Então, não é fácil. Eu tinha, eu fiz uma carta à dona Noêmia, que eu vou pedir licença para ler. Dona Noêmia nasceu nas alterosas, nasceu nos montes, em Minas Gerais. Mas foi na planície Goitacá que sua voz ressoou, que a sua voz ecoou. Seu grito era de dor, de protesto, e de busca de iguais que pudessem com ela se organizar e impedir naquele momento, 2011, que todas as atrocidades, violências contra todas aquelas famílias e a natureza pudessem parar. Afinal, essa frase, ela gosta muito, do rio que tudo arrasta, se diz que é violento. Mas ninguém diz violentas às margens que o comprimem. A sua vida e de sua família eram trazidas até o momento em que avistou que todos à sua volta estavam sendo massacrados, expulsos expulsos de suas terras e tendo as suas varadias destruídas, as plantações derrubadas. E como me disse um dia o senhor Totonio, que deu aqui a entrevista no trailer do filme, essa mangueira e essa jaqueira foi meu pai que plantou. ela tem mais de 60 anos. Portanto, eu já tenho 60. Eu não consigo mais plantar uma mangueira e uma jaqueira e vê-la nesse tamanho e vê-la frutificando e vê-la, portanto, garantindo o que você agora e seus alunos e alunas possam levar para a cidade. Famílias e vizinhanças foram separadas e seus modos de vida destruídos, desrespeitados. Foi com essa coragem e indignação, mas também com um sentimento imenso de solidariedade que Noêmia Magalhães ou como a chamo Dona Noêmia enfrenta junto aos seus toda essa diversidade. Eu falo enfrenta porque o processo está em curso e é preciso a gente se alertar para isso, que isso não é passado. Foi então que essa mulher junto a uma outra grande liderança do MST, o amigo Cícero Guedes, chega hoje para buscar espaço e apoio para fazer as denúncias às instituições acadêmicas, aos movimentos sociais e à imprensa do processo de desapropriação de 7.036 hectares de terra, mais de 70 quilômetros quadrados de terra. uma área e aí o meu amigo pesquisador, companheiro nessa luta, Roberto Moraes, um dia começamos a fazer relações, né, Roberto? E Roberto falou, Aninha, é maior que Bozos, é maior que 242 municípios do Brasil. essa relação comparativa, ela nos dá a dimensão do que foi retirado, expropriado ou como eles muito bem dizem, roubaram nas terras das famílias dos camponeses do assunto. Nestes 13 anos de lutas, essa guerreira não tem medido esforços para impedir, para tentar impedir que essas violências continuem e que o governo do estado do Rio de Janeiro, naquele momento, o presidiário Sérgio Cabral expropia todas essas terras e naquele momento entrega para o homem mais rico do Brasil e o sexto mais rico do mundo, que é também presidiário criminoso e equibatista. Então, nesse sentido, é preciso que esse estado do Rio que ele realmente anule um dos decretos. E estudos já fizemos para isso. E já entregamos o governo do estado. Porque anteriormente nós achávamos que era um decreto só que se apropriava. Depois da pesquisa a gente descobre, Marina, que são três decretos. e que, portanto, hoje, esses 70 quilômetros quadrados que o Porto do Açú hoje, administrado pela empresa estrangeira, a Prumbo, ela, na verdade, esse quantitativo de terras, na verdade, eles hoje não utilizam nem 10% dessas terras. O restante dessas terras, o que se fazem delas? é especulação fundiária. Aluguel de terras em que nós, também, em determinado momento da pesquisa, a gente consegue mostrar que naquele momento o montante que se lucrava com o aluguel da terra era maior que grandes empresas que ali estavam. Então, nós estamos falando da especulação fundiária desse monte, desse montante. Então, nesse período todo, as audiências públicas, por isso a importância que nós colocamos, não é, dona Noemi? De trazer essa fala do Freixo já que ele não podia estar aqui. Porque foi ele, Marina, como deputado estadual, foi ele, aqui mesmo, acho que nesse auditório, a primeira organização da primeira audiência que começou aqui foi articulada e a sua grande capacidade de articulação foi organizada aqui e, na verdade, realizada lá, na LERG, no Rio de Janeiro. E depois dessa, teve a segunda e depois a terceira, todas e na última audiência pública, essa era a nossa grande demanda. Os estudos já prontos, a gente viveu na LERG, com o presidente da LERG, que era o André Siciliano, com vários, naquele momento, foram convidados, a liderança de partido, foram convidados vários defensores e defensoras públicas de várias áreas também que pudessem estar contribuindo, tudo no sentido de viabilizar a anulação de um desses decretos. E essa anulação dos decretos não ficaria só de 10%, não, porque, como a gente viu que tem um traçado, essa anulação, ela possibilitaria que o Porto do Açú, ele continuasse com o seu empreendimento, mas que devolvesse essa grande parte das terras para aqueles e para aquelas que produzem, para aquelas que têm na sua sustentação, na sua renda, a terra e todos esses recursos naturais como a sua forma de trabalhar, como a sua forma de trabalho, como a sua forma de renda. E, nesse sentido, é muito importante que a gente diga que o que que Bruna Noêmia vem fazendo a todos esses anos. muitos começaram conosco, muitos tombaram na luta. Infelizmente, o seu Reinaldo era o nosso grande, nossa grande referência. O Cícero, tantos outros e tantas outras. Outros cansaram, jovens, muito mais jovens, cansaram. Mas a dona Noêmia não cansa, a dona Noêmia não dorme, a dona Noêmia não desiste, a dona Noêmia resiste porque ela acredita, porque a dona Noêmia é essa síntese realmente da pessoa, do ser humano para a natureza. E eu não estou falando só de seres humanos, não estou falando só da terra, estou falando de todos os recursos naturais. Isso é fundamental. seres humanos e não humanos. Quando ela está lutando hoje com relação à questão dos animais que estão sendo colocados em risco o tempo todo, ela está preocupada, sim, que pode ter um acidente e tirar vidas humanas. Mas ela está preocupada também com o que pode acontecer com esses animais. Isso não é pouca coisa. Isso não é pouca coisa. Então, essa mulher, e aí eu quero fazer também essa relação. Essas duas mulheres, essas duas guerreiras, lembrar que essa menina, como o Reginaldo também me chamou, chegou aqui em 96 e desde lá, desde lá, sua luta não cessou. desde lá, ela vem alcançando mais e mais e mais escalas de trabalho. Esteve na via campesina, esteve, conheceu o mundo todo, mas é no estado do Rio de Janeiro que ela se coloca como essa liderança e, sendo a primeira vez, se filia um partido e eleita a primeira mulher sem terra do estado do Rio de Janeiro. Isso não é pouca. então nós podemos dizer que o Campos tem uma deputada sem terra. Porque ela saiu daqui. É aqui que sua filha foi gerada. e, portanto, a importância de eleger essa deputada foi o reconhecimento para que nós pudéssemos jogar todas as luzes nesse grande farol que é a dona Noêmia. Então, dona Noêmia, a senhora merece essa honraria, a senhora merece o nosso amor, a senhora merece o nosso cuidado, a senhora merece todas as grandes conquistas que é essa população, que é essa família sem terra. E quando eu falo família sem terra, porque, na verdade, o Assu hoje, nós temos muitas famílias sem terra porque perdem suas terras para esse grande empreendimento violento, destruidor, assassino que é, hoje, o Porto do Assu. Então, nesse sentido, eu queria terminar, eu disse que ia falar rapidamente, e dizer o seguinte, é preciso que o governo do Estado do Rio de Janeiro repare isso. É preciso que a gente cobre isso. Não é possível que essas famílias tenham perdido suas terras da forma que perderam, nunca colocaram suas terras vendas, a venda, porque ali, a terra para eles não é mercadoria, a terra é um bem natural. E, portanto, é bem sentido. E, como bem natural, ela não tem valor de troca. Ela tem valor de uso. E, mais uma vez, eu quero deixar muito claro que essa luta não é só das famílias do Assu. não é só das famílias sem terra, ligada no ST, no IPA, essa família, essa pauta é de todas as famílias da cidade, porque somos nós que dependemos todo dia dos alimentos na nossa vida. e essa luta é nossa. Essa luta é da universidade. Será que realmente onde estamos, a gente tem essa visão da importância de trazer à tona como a gente fez no Assu e daí a gente vem fazendo, a pesquisa no processo do Assu, a sua importância da pesquisa, da extensão, no sentido de estar contribuindo para o desvelamento, para o desvendamento, para esse descortinamento de processos que o tempo todo o capital ele tenta impedir que a gente possa alcançar as suas grandes tramas, as suas grandes contradições e, portanto, enfrentá-la. e é isso. Eu me lembro do dia que a doutora não ia fazer uma fala e ela vai em casa para conversar comigo e aí eu falo da expropriação e aí eu faço coisa de professora e eu pego um papel e falo assim não, tem uma categoria que só tem que dominar e a expropriação. A partir dali a doutora não é, ela virou uma, sabe, ela, assim, daqui a pouco assim, é verdade. Então, assim, como que você pode contribuir para esse processo eu estou falando da universidade, eu estou falando da academia, eu estou falando das instituições de ensino. Será que nós estamos mesmo envolvidos com as grandes questões, com os grandes problemas da nossa região, do nosso município, do nosso estado, do nosso país? Então, para fechar mesmo, eu diria isso, que essa dedicação, essa sabedoria e o mundo trabalho da dona Noêmia, não só na questão da produção dos alimentos saudáveis, mas na produção de uma consciência crítica desse processo judiciado e que a imprensa defende, grande parte da imprensa defende, alguns pesquisadores defendem e que, na verdade, porque não conseguem compreender a complexidade, o que é tirar 70 quilômetros quadrados de terra do açúcar. As soberanias, essas terras estão hoje na mão do capital internacional. A nossa soberania também fica ameaçada por isso. E aí, como disse aqui a minha professora que soprou para mim, não só a academia, setor da academia, setores da imprensa, setores empresariais, etc. Mas os políticos, os políticos defendem esse projeto. Nós temos muitos políticos que defendem esse projeto. Então, gente, para terminar mesmo, eu tenho que trazer aqui um abraço da dona Noêmia, da nossa querida, amiga, companheira, e toda a família do açúcar que esteve com ela, que é a Patrícia Generoso, a Patrícia que nós estivermos no Encontro das Resistências, nós trouxemos lá, Conceição de Mato Dentro, onde é explorado o minério. A gente traz, a gente organiza muitas entidades, instituições, universidades, minas, daquilo, etc., e base. Fazem essa viagem até aqui, são acolhidos do açúcar para compreender um pouco mais dos problemas viciados e depois o açúcar sobe às alterosas para também trocar. trocar, mas mais importante que trocar, criar laços de solidariedade, criar laços de luta, criar laços para a gente ouvir de um. Até então, eu não queria que, eu queria que essa questão da exploração do minério fosse para outro lugar, mas depois que eu ouvi vocês, eu não quero que vá para lugar nenhum, porque nós somos um. isso é o máximo da capacidade e solidariedade. Então, a Patrícia Generoso, que é do movimento lá de Conceição de Mato Dentro, dentro do projeto Minasist, manda um abraço, queria muito estar aqui. Outro também querido, eu vou botar até junto, também que gostaria muito de estar aqui, mas hoje estou na Bahia, que é o nosso querido amigo Eduardo Barcelos, e também o Paulinho Chinelo. Então, aqui eu trago, aqui o abraço, e dizer que essas pessoas não estão aqui, mas que elas queriam muito estar aqui e pediram que eu te desse esse abraço, que eu vou te dar vários depois. Gente, obrigada, e para ter que dar a lei, eu vou falar uma poesia, ela vai falar uma poesia. Podem botar meu caule, minhas folhas, meus frutos e flores, mas não podem arrancar minha raiz. Carolina Fafir, para Dona Moen. Muito bem, obrigada professora, querida companheira, Ana Costa, nossa Aninha. Eu quero convidar, então, agora a Dona Noêmia, para passarmos para o momento solene de entrega da medalha Tiradentes, essa que é a maior honraria da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, a nossa querida, agraciada, a Dona Noêmia Magalhães, em reconhecimento do Parlamento Fluminense pelos relevantes serviços prestados à sociedade. Obrigada. 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 e agora o certificado à Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro no exercício das atribuições que a lei me confere nos termos de resolução número 222 de 2023, aprovada na sessão solene de 7 de dezembro de 2023, de 2023, por iniciativa da deputada estadual Marina do MST, concede à senhora Noêmia Magalhães a medalha Tiradentes pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada. 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 Bruxa Obrigada. 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 Olha, deixa eu ver se eu consigo. Então, boa noite a todos e todas. Boa noite. Estou muito feliz. Queria dar um abraço, assim, pessoalmente em cada um. Não sei se vai ser possível. Eu acho que depois vou conseguir, né? Queria agradecer à Marina por essa escolha. que na realidade quando eu soube eu não entendi muito bem porque com tanta gente de qualidade tanta gente que batalha, que tem uma história porque eu, né? e fiquei tentando entender porque pra mim, Marina e por mais que eu buscasse qualidades em mim na realidade eu não encontrava pra ser merecedora da minha idade depois um dia, eu mexendo na terra eu lembrei de Marina porque quando eu conheci Marina ela era bem jovenzinha porque já tem um caso de tempo, né? o tempo não passa não é só pra mim, não então eu falei bom, o que que motivou, né? essa pessoa que eu amo tanto que eu admiro tanto desde o início desde o primeiro dia que eu conheci Marina no assentamento ela nem se pensava ela não me contou que seria candidata que seria uma deputada eu me encantei com ela, né? e depois fiquei conhecendo a filha dela lá em Brasília eu fui numa 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 caminhada do MST e caminhei ao lado da filha dela que era bem jovenzinha ainda e nesse relacionamento eu fui entendendo o que que nos unia nos unia o desejo de justiça principalmente pra aqueles da terra é difícil às vezes a pessoa entender o valor da terra pra um agricultor pra um homem da terra né? é é difícil porque eu eu sempre falo se se agilizasse aí eu falo pra pra nossa autoridade aqui nisso é se agilizasse um pedaço de terra pras famílias eu falo que um terreno não precisa ser muito grande as pessoas com vontade de trabalhar isso nós temos muita gente com vontade de trabalhar dava pra quatro famílias viver dali tirar o sustento mas as empresas não entendem isso né? eles querem a terra pra destruir como fizeram ali na nossa região com as nossas restingas e e nisso que eu comecei a falar e já estou em outro caminho então mas eu sou assim mesmo dizem que eu sou ligada no 330 pode ser então queria agradecer muito Marina eu depois de pensar muito sobre isso eu falei essa medalha na realidade eu estou apenas representando todos aqueles que lutaram pelo povo do assunto eu tive certeza que ela me escolheu porque na realidade eu sou corajosa eu enfrento até um auditório eu enfrento político então vamos buscar trazer a Noêmia porque ela vai representar bem os outros não eu não digo só os os trabalhadores da terra eu digo também que essa medalha pertence e eu vou ter muito cuidado porque ela pertence também aos cientistas aos professores mestres que nos acompanharam todos aqueles que nos deram a mão e foram muitas mãos dadas gente foram muito muito eu às vezes saia na rua e uma pessoa falava dona Noêmia você não me conhece não eu posso te dar um abraço pode eu adoro um abraço e aí a pessoa me abraçava e explicava é porque eu vejo o seu trabalho lá no Açú e eu fico torcendo para que vocês vençam então esse abraço que eu recebia de uma pessoa desconhecida não era só meu eu sempre tive consciência disso então por isso que eu estou bem à vontade de estar aqui porque essa medalha é de cada um de vocês é de cada um mestre é de cada cientista é de cada político porque penso que todo político é ruim mas eu digo e afirmo que tem muito político bom ainda e se se a maioria são ruins é culpado somos nós mesmos que não sabemos escolher né eu tive uma vez eu fui para a assembleia porque nós tínhamos uma audiência e eu tinha que ir antes para poder tentar convencer os deputados assinarem um documento para ficar do nosso lado que a gente queria que o porto devolvesse uma parte das terras que eram muitas que devolvesse uma parte para os trabalhadores eu fiquei duas semanas lá na LERJ e eu entrava em cada gabinete para poder entregar documento e contar a história e assim foi muito trabalhoso porque quando eu chegava no gabinete ele tinha descido aí eu descia atrás quando eu descia ele já tinha subido então eu fiquei muito cansada e tive um problema eu acho até que foi algum deputado lá que me jogou uma praga eu tive um problema na raiz do dente meu rosto enxou e eu falava como que eu vou fazer parte meu rosto ficou enorme tive que ir para o hospital eu falei mas eu vou assim mesmo e fui e tivemos uma audiência quando o Marcelo Freixo manda essa mensagem pra mim é muito importante porque ele foi o primeiro político que nos acolheu e que nos ouviu e que entendeu a nossa história e que lutou enquanto pôde fez tudo que pôde e e tem vários lá você sabe tem vários deputados que nos ajudou que nos apoiou então existe político bom claro que existe é só a gente saber escolher a responsabilidade dos políticos maus estarem lá é de cada um de nós quando a gente vende o nosso voto troca o nosso voto por questão pessoal eu não vou votar ninguém por pensão a gente tem que pensar no bem comum e eu queria também dizer dessa medalha a importância dessa medalha pro seu Birika seu Birika eu acho que ele merecia até carregar essa medalha mais do que eu porque uma pessoa totalmente diferente ele não gosta de política ele não gosta de reunião ele não gosta de briga ele gosta de estar ele gosta de estar quietinho lá no sítio na rede e ele é muito ciumento foi um sofrimento muito grande pra ele porque quando eu entrei na luta e chegava um carro às vezes chegava um carro preto e a gente tem cismado com um carro preto e quatro, cinco homens que iam me buscar pra um determinado lugar pra participar de uma palestra e teve um dia que ele 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 me olhou e eu perguntei se ele tava entendendo aquela luta minha participação ele falou eu não gosto de política eu não gosto de reunião eu não gosto de briga mas tudo que você quiser eu assino embaixo então esse apoio talvez seja um dos mais responsáveis por eu estar resistindo até hoje né queria agradecer também a meus filhos Ana Cláudia e Caio também era difícil pra eles entender né porque eu me ausentei muito praticamente cinco anos eu deixei de viver a vida em família pra viver a vida das famílias do quinto distrito e era muito doloroso isso porque meus netos cresciam e eu não percebia queria agradecer a Elisângela minha nora e o André meu gênio que também foram companheiros e de uma maneira ou de outra entenderam a luta queria agradecer meus netos são quatro só Camila João Pedro Luísa e Caíque né e de repente até pedir perdão por eu não ter sido aquela avó que tem um dizer que fala que vó é mãe com açúcar eu acho que eu nunca fui mãe com açúcar sou muito brava porque sempre foi muito exigente e quanto eu devo ter faltado né com a minha família pra poder estar com essas outras famílias e eu queria também dizer talvez eu sempre desde nova eu 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 acho que eu fui ativista porque quando eu tinha mais ou menos dez anos tinha uma igreja no meu bairro fechada ela só abria de seis, seis meses um dia eu procurei o padre perguntei porque aquela igreja tão bonita ficava fechada porque não tem ninguém pra cuidar pra ministrar nada eu falei tem esse senhor eu tô me apresentando eu quero abrir igreja bom o que você vai fazer eu falei eu vou ensinar as crianças a rezar a brincadeira eu quero que a igreja seja aberta e eles abriram aquela igreja e todo sábado eu ia ali pra poder procurar aprender a palavra de Deus o evangelho pra passar pra aquelas crianças e o bairro ficou muito animado com aquela então a gente tem que abrir portas outra coisa que eu queria dizer talvez essa força que eu adquiri porque eu tenho muita força eu tenho uma energia muito grande que às vezes até me amedronta a minha coragem às vezes me amedronta mas isso quando eu lembro tá aí a minha primeira dirigente do movimento Focolares socorro que eu amo muito eu faço parte do movimento Focolares que eu encontrei que é um grupo e eu me apaixonei pelo grupo porque justamente ele amava os evangélicos que eu amo os evangélicos né eu acho que a igreja tem que ser uma só e num dado momento a nossa dirigente Chiara e me deixou muito impressionada a fala dela que foi perguntado pra ela o que que ela queria da gente e ela respondeu eu só quero de vocês se algum dia queimarem todas as bíblias do mundo que o evangelho seja lido na sua vida aquele momento foi muito forte pra mim e eu levei isso muito a sério então o que eu tento é que a minha vida seja um exemplo do evangelho então é ficar junto com aqueles que estão sofrendo e o sofrimento no quinto distrito é muito grande às vezes as pessoas não entendem porque que a gente está junto né original é porque quando você vê uma família que antes tinha tinha plantava tinha toda a dignidade na sua com a fartura na sua mesa e de repente vem um porto e toma e leva e rouba porque quem pega a terra dos outros e não paga é vê a situação do regional e ele é um exemplo dos outros de 400 e tantas famílias sabe Tinoco que você é autoridade você vai contar isso lá com o seu chefe lá ministro o Lula fala pro Lula ou traz ele aqui que eu falo então amar as pessoas entender o sofrimento das pessoas é por isso que eu estou junto porque eu não tenho vontade de deixar a minha luta nunca foi individual eu tive muitas propostas horrorosas né pra abandonar a luta muitas muitas vezes mas eu queria assim dizer que quando a gente tá junto né eu digo que na alegria nós nos tornamos amigos agora na tristeza e na dor nós nos tornamos irmãos não é Regina? então assim eu não tenho diferença né eu amo a minha família imensamente mas eu amo as famílias do quinto distrito né e gosto de estar com eles de tomar o café com eles e a gente vai a luta não terminou e foi muito bem dito pela professora Ana a luta não terminou enquanto eles não pagarem as indenizações das terras que eles destruíram enquanto eles não devolverem aquelas terras que podem ser devolvidas para os agricultores enquanto eles não abrirem as porteiras de Caruara nós não vamos parar e hoje o problema sério lá do 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 quinto distrito que quando eles tomaram as terras eles cercaram de sete filhos de arame farpado e o gado dos pequenos agricultores ficam ali e outros gados que vieram que ninguém sabe de onde apareceu tanto gado falavam se a princípio seis mil cabeças de gado mas tem gente que fala que não não pode ser tanto assim mas é muito gado o que que está acontecendo todas as vezes que você sai na rua você vê quatro, cinco animais soltos e na frente do sítio do Berica passa cinco mil carros dia e numa velocidade que as vezes você não vê nem a cor do carro então você imagina são trabalhadores são funcionários do porto ora são agricultores ora são pessoas de moto ou bicicleta estão esperando o que? para tomar providência eu fui na câmara infelizmente meu amigo vereador Annalie eu não estava lá eu fui expor perguntaram o que que eu tinha que fazer lá na câmara de vereador de São Rondabar eu falei eu vim dividir com vocês a minha preocupação e passar para vocês a responsabilidade desse gado que qualquer hora vai matar famílias ali pode ser de trabalhador do porto pode ser de um parente nosso que vai nos visitar e Annalie vai estar junto nessa luta para poder resolver esse problema eu não estou mandando eu falei lá na câmara não me interessa qual o capim que o gado está comendo eu quero que o gado não saia para as estradas se sete fios de arame está pouco não está segurando o gado porque o gado está acostumado em outro lugar e não quer ficar ali então que coloque dez que faça um muro que faça uma muralha eles não tomaram as terras nem pagaram então o que eles façam eles tem que manter esse gado preso e eu estou convocando a todos para entrar nessa luta porque antes que a gente tenha notícia de um acidente muito grave se não tomar providência vai acontecer para poder evitar isso e é assim eu recebo telefone umas vezes duas horas da manhã três horas da manhã dona Eme tem gado solto em tal lugar aí falaram mas você não tem gado eu não tenho gado meu sítio não dá para ter nem uma cabeça mas acontece que eu ligo para o responsável qualquer hora que me ligarem porque eu quero evitar o problema eu não quero que ninguém morra eu quero que eles resolvam esse problema o que eles vão fazer com o gado ser problema deles eu só quero que eles investam eles têm muito dinheiro então que eles façam alguma cerca de segurança para evitar problemas maiores queria agradecer também a todas as pessoas que aceitaram o convite hora feita por mim hora por Marina hora por a professora Ana Costa e que se fizeram presente e foi lindo no whatsapp as respostas aqueles que não puderam vir as mensagens que eu recebi a alegria de eu estar recebendo então Marina eu acho que eu vou honrar mesmo essa medalha queria agradecer então ali o professor Roberto Moraes que representa um cientista uma pessoa que é professor de geografia cientistas sabe tudo de porto quiseram fazer alguma pesquisa com ele mesmo ele já foi ele já andou o mundo todo visitando porto e uma vez ele me falou ele falou numa conversa e que me deixou muito impressionada que nunca viu porto nenhum no mundo ter uma extensão de terra tão grande como o porto do açúcar é verdade professor? tá aí então e por que essa quantidade de terra eu eu gostei de entender porque na realidade no início não tinha o distrito industrial ia ter só o porto ali ia ficar acomodadinho lá nas terras no início eles compraram umas terras dava tudo tranquilo a gente ia poder a gente até pensou que ia vender as verduras pra eles né pensamos eles vão arrumar estrada pra gente vai comprar a nossa produção não precisa ter atravessador e vai ser muito bom a gente em princípio até achava que eles eram bons não é verdade tomava café conversava uma conversa mole depois eles foram mostrando as garras aí veio o distrito industrial por que tanta terra dizem que eles são dono de dois terços do município de São Montabarra verdade professor mais ou menos isso é muita terra pra um porto só né e e e e o nosso agricultores não tem terra mais pra plantar eu vejo às vezes o o Reginaldo caminhando pra poder na terra que ele aluga longe anda 20 30 quilômetros gasta combustível então é muito complicado isso eu acho que o justo mesmo é nós já temos até os mapas pronto né professor pra o que nós queremos que eles devolvam e eles continuem o projeto deles só que devolvam de direito e aqueles que não tem como que eles destruíram tanta terra que não tem como mais plantar além da salinização que eles fizeram que eles devolvam a nossa e paguem a quem de direito que eles devem Porto Açú tem muito dinheiro e eu queria assim também agradecer a as todas as pessoas que nos momentos de de dor de dificuldade foram muitos né a gente sempre teve um ombro amigo né tivemos ouvidos pra ouvir nossa história olha eu viajei quase todos os estados do 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 Brasil pra ir nas universidades eu não sabia que ia ter festa eu ia pra fazer a denúncia eu teve uma época que eu mesma achava que eu tava ficando doida porque eu fui uma vez na em Santa Catarina o Beto lembrou bem e eu vi uma igreja anotada eu falei opa tem muita gente aqui eu fui entrei na igreja fui entrando o padre tava na eu me ligue eu fazia assim com a mão e ele não entendia quer falar alguma coisa me perguntou eu falei quero só me aqui aí eu contei toda a história do dia 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 não sobrou muito pra ele falar eu sei que eu fui muito aplaudida dentro da igreja e saí feliz e fortalecida aí quando eu cheguei tinha um um galpão enorme e muito gaúcho de Santa Catarina que era o encontro do Brasil do RPA e eu falei puxa e as pessoas estavam se oferecendo pra falar poesia pra cantar aí eu levantei a mão aí o cara quer cantar? quer falar poesia? o que que a senhora quer? falar sobe eu fui e assim tinha um falante era um lugar enorme tinha gente do Brasil todo jornalista do Brasil todo e ali também eu contei a nossa história porque eu ficava desesperada porque eu queria que muita gente soubesse que a gente porque a união faz a força se uma pessoa não consegue com dois já melhora com três e assim eu pensava que eu tava doida porque quando eu saia na rua eu via três ou quatro pessoas eu chegava e falava a manifestação vai ser onde? e uma coisa que eu quero falar pra vocês que desde menina eu sou de uma família de políticos mas graças a Deus de políticos honestos eu tenho um irmão que tá no quinto mandato de vereador e ele nós somos da família de doze filhos ele é o mais pobre eu acho que isso é um exemplo né não sei eu acho que ele é um santo porque também não precisa ficar tão pobre assim né Maria pois é então eu uma vez vieram nos falar o irmão de vocês está doente ele não tem uma cama pra dormir nós juntamos nós somos as mulheres são oito eu sou a mais calma chegamos lá e conversamos com ele nada fica tranquila eu dei a minha cama pros outros porque tinha que limpar a poeira e no colchão no chão não tem que limpar a poeira de cama então assim eu entendi a mensagem dele eu vi eu vi na realidade que ele vivia o evangelho é uma pessoa muito boa me mandou uma mensagem linda e então eu tenho muito orgulho do meu irmão ser esse político e eu acho que todo político e quando a Marina entrou eu falei eu tenho certeza que a Marina não vai nos trair nunca tem certeza Marina que se trair também você sabe agora eu queria falar um pouco dessa criança aqui o Matheus eu conheci o Matheus bem jovem sim que 13 anos 15 anos atrás você estava quantos anos? nem lembra bem jovem sim 14 14 anos era uma criança né eu conheci o Matheus através do pai dele do Cícero Guedes o Cícero Guedes foi aquele agricultor que morreu assassinado porque defendia os outros porque defendia o direito dos outros então tem maior respeito pelo Matheus que representa o pai pela família pela história do Cícero por tudo que eu aprendi com Cícero porque nessa caminhada a gente aprende muito eu acredito que quando eu entrei uma vez eu estava muito desesperada porque acontecia as coisas do porto e a gente não entendia a gente não sabia com quem que a gente tinha que brigar e inimigo oculto é a pior coisa que existe então eu entrei me falaram era um colega meu que tinha uma reunião com a tal de professora Ana Costa mas eu não posso ir Dona Né Rodrigo não pode a senhora então vai lá nos representar eu vim né e entrei e e deparei com Ana Costa isso deve estar há quase uns 15 anos nunca mais deixei não dei mais o Cícero porque ela é uma pessoa assim que consegue fazer a gente entender né ela ensina assim sabe quem falou que ela não ensina ouviu ensina ela ensina e aí não sei se não aprendi tá e assim é uma pessoa que é muito dura quando é preciso se precisa brigar ela briga se precisa chamar atenção ela chama mas assim não tem ninguém que nos abraça que nos acorde que nos ama mais do que ela então essa medalha professora é sua também eu falo que algo foi minha segunda casa eu quando os estudantes fizeram umas barracas eu vi que eu queria também dormir na barraca porque a minha segunda casa eu tenho direito eu as vezes venho sento vou ali no pedra eu peço pra ficar lá sentado no pedra que eu venho um portão e saio pelo outro mas não é em vão não eu saio todas as vezes eu saio mais forte então eu venho muito é pra eu parar eu uma vez tava passando nessa caminhada de fortalecer tinha um buraco pequeno ali na calçada e eu enfiei o pé e caí aí veio um moço muito bonito me deu a mão e me levantou eu falei eu quero cair toda semana depois eu soube que o moço tinha sido aluno tinha se formado aqui então eu falei então é da família então eu posso cair mesmo mas a professora Ana eu contei isso no lugar ficou sabendo e ela mandou não sei a dar calçada todinha ai meu Deus tirou o meu buraco me tirou a alegria de ser todas as vezes eu adoro um abraço gente eu adoro um abraço eu acho que quando você abraça uma pessoa você você passa pra ele sua energia boa e recebe energia boa porque na realidade não tem ninguém totalmente ruim nem ninguém totalmente bom não não acredite nisso todos nós temos defeitos e qualidades é como diz que a gente tem dois cachorros bravos dentro da gente e qual que que vive melhor que está mais forte é aquele que a gente alimenta melhor então se você alimenta a sua parte boa e quando você é bom você contagia a outra pessoa você faz a outra pessoa ficar bom também porque se você só transmite amor você vai receber amor então assim é tô meio perdida né tem até eu não gosto de ler não sei se eu gosto de falar mas é eu vou falar que você escreveu mandou pelo meu whatsapp eu achei tão lindo que eu queria ler pra vocês só ela olha muito orgulho dessa nossa história seja dos trabalhos de pesquisa que fizemos e pelo conhecimento profundo dos processos vivenciados por você como de todas as famílias atingidas por essa retirada de terras que chamamos de expropriação esse roubo das terras das mãos de quem planta e produz alimentos para entregar nas mãos do grande capital como no registro e análise de todo o trajetório de luta e resistência de vocês desde que começaram a entender com senso crítico o que significa o projeto Minas Rio para as famílias camponesas e da agricultura familiar mas também pelo elo de companheirismo admiração amizade e amor construído na luta com a senhora e com essas pessoas incríveis do Açú quando vejo o sítio do Birica e vocês solitariamente resistindo porque no entorno é demolição e ameaça meu coração sangra mas ao mesmo tempo me fortaleço nesse exemplo amo você e o que você representa foi ela que escreveu para encerrar eu queria assim dar um agradecimento especial a cada um até quem não me conhece que veio que acreditou que a gente ia contar uma história verdadeira eu vi não sei se já foi agora o Matheus que eu falo que é o Matheus fotógrafo Matheus amigo ele fez um livro ah Matheus ele fez um livro lindo ele ele quando ele queria se aproximar do lá das terras do 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 povo não era fácil porque chegou em determinado momento que aparecia tanta gente para levar vantagem e a gente eu fiquei resistente aí Matheus me ligava e se apresentou falei pô fica em pé Matheus aí por favor fica em pé esse menino tão pequenininho fica valeu olha lá o tamanho eu falava o que você vou dar confiança para esse frangote levei tempo acho que quase um ano resistindo resistindo aí Matheus se aproximou foi me mostrando as qualidades nos tornamos amigos eu amo o Matheus hoje como se fosse da minha família e ele é de uma capacidade não julgue ninguém pelo tamanho ele ganhou acho que ele ganhou o prêmio no Brasil todo com a exposição ele tem um livro depois ele pode dar o link com as casas que foram demolidos ele teve o trabalho de conversar com aquele que morou na casa botava uma cadeira e fotografava é triste para a gente que conhece a história mas é um trabalho de um verdadeiro artista te respeito muito viu Matheus e já acho você um gigante hoje eu queria também agradecer ao Pablo Pablo é chileno conheci o Pablo no acampamento nós ficamos acampados aprendemos com seu pai com o pessoal do MSB nós ficamos 100 dias fizemos as barracas de lona lona preta ficamos 100 dias revezando mas para a gente ter coragem de verdade nós éramos medrosos não é não tinha muito mesmo polícia de segurança porque eu tinha mais ali mas não pensem vocês que tinha polícia para nos defender não polícia para defender o porto e quando nós ficamos 100 dias é papo estava lá ficou com a gente acampada a gente aprendeu tem um trabalho lindo é fotógrafo faz vídeos está fazendo um trabalho lindo da história do quinto distrito então eu gosto muito de você tenho muito amor por você por todos que que defendem o quinto distrito eu amo o quinto distrito sou mineira mas eu já tenho mais tempo no estado do que em menos eu saí de menos um pouco mais de de 30 anos eu estou quase chegando em 80 não pareço não vou fazer em setembro vou fazer 78 quem diz ninguém eu subo no pé de coco põe o carro de coco e jogo dentro da caminhonete ninguém duvide da minha coragem da minha força tá então assim dá uma hora de parar não estou de metal agora mas queria agradecer esse pessoal também aos meus amigos do pessoal eu sou filiada no pessoal gosto do pessoal porque mas eu disse é gosto do PT também o pessoal foi mais esperto que me encontrou o primeiro não é verdade foi eu que busquei eu que me ofereci eu que me ofereci porque falo assim ah mas pessoal tem cada ideia estranha tem realmente tem umas coisas que eu não concordo mas eu vou na igreja também tem coisas que eu não concordo todo lugar tem isso eu busco as melhores coisas pra mim pra eu viver em todos lugares eu colho o melhor e aquilo que não me agrada e que eu não concordo deixo pra lá mas respeito quem acredita e quem quer viver eu não sei se o que que se depois da luta se eu se eu mudei muito mudei cara falou que eu mudei foi melhor ah graças a Deus então se é pra melhor graças a Deus porque as vezes a gente fica em dúvida mas assim adoro estar junto dos jovens adoro política quando tiver reunião tiver manifestação quiser fechar alguma coisa me chama que eu vou as vezes eu chego tô lá no meio meu olho chega lá é quando o que menos que a gente importante a gente acreditar e lutar né mas eu sou católica mas apaixonada viu que tava pastor aí que até minha filhada adora os evangélicos né a gente não pode generalizar tem católico ruim tem evangélico ruim eu busco os melhores eu tenho tem dois pastores que eu convidei não puderam estar aqui pastor Eric pastor Ribellino que nos ajudou que nos ajudou teve um dia que a gente deitou lá pro trator passar em cima e eles deitaram também meio que obrigado mas deitaram então você você tem você tem que ser forte o suficiente pra fazer as pessoas acreditar naquilo que você acredita que é o certo não é Priscila é da pastoral da terra muito querido então a minha vida continua eu em setembro é meu aniversário quem quiser me dar presente e fazer festa dia 11 de setembro eu costumo dizer que eu fui o primeiro acidente da história depois que veio o 11 de setembro lá das toques ninguém esquece o meu aniversário por isso eu quero muito assim agradecer ao meu querido Alcimaro toca violão como ninguém canta muito bem e é amigo como ninguém gente ter um amigo como Alcimaro é ter um tesouro o Beto ele disse que veio pro Rio de Janeiro minha culpa foi verdade Beto eu fui culpada dele vir ter uma pousada no Rio de Janeiro que é do MPA que chama Raízes é o melhor lugar pra ficar em Santa Tereza pertinho da rodoviária preço baratinho e comida orgânica tem uma feira também que vende os produtos orgânicos vale a pena conhecer o MPA pode fazer festa quem quiser cantar todo quarta e sábado tem alguém é um lugar de cultura também Beto é assim muito quietinho caladinho calminho mas é uma pessoa de uma competência muito grande professora Ana Costa dispensa comentários mas tudo que você precisar ela está sempre pronta a servir agora age direito é brava ela é brava e isso é bom Marina essa deputada que eu tenho orgulho de ter votado nela e quero que ela continue sempre que leve as nossas reivindicações um dia a gente possa orgulhar dos deputados ou da maioria dos deputados não vamos estar dizendo não vou votar porque não tem ninguém que presta isso não é verdade até porque os políticos saem de nossas famílias então Matheus meu querido você representa muito o seu pai te amo muito pelo tanto que eu amei seu pai aprendi com ele Reginaldo meu querido meu 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 líder que é esse menino é de ouro é ter uma família o pai dele ficou cem dias no acampamento dormindo mal acomodado e nunca nos deixou na mão uma família maravilhosa e você de novo é a primeira vez que você me viu você me abraçou muito e falou que era uma honra me conhecer hoje eu posso dizer que eu tenho honra de te conhecer também mas vou te cobrar bastante nós queremos a serra de volta e queremos que reabra Caruara pra quem não sabe vou falar ligeiramente sobre Caruara Caruara é um lugar é uma reserva que tem a lagoa de Quipari que tem mais ou menos 18 quilômetros se bem que o porto já pegou já aterrou um pouco não deve ter tanto se mais aterrou vários nascentes e aonde os pescadores pra aumentar a renda diária eles iam pescar pra vender aquele peixe ou iam no fim de semana pescar comia e fazer um peixinho ali mesmo sempre respeitou e nunca depredou a natureza o porto azul veio e resolveu cercou foi cercou a Caruara primeiro botou uma porteira com 10 peixinhas pra gente entrar tinha que mostrar documento mas mesmo assim entrava só no sábado e domingo depois resolveu fazer a entrada lá de Quipari fez tudo muito bonito disse que muito organizado mas pro pessoal do quinto distrito ter acesso a Caruara ele tem que andar dá uns 60 km de ida e uns 60 de volta 120 km a maioria dos carros deles também não tem placa é moto velha carro velho não tem como é que chama aquele carro que vocês fazem aranha tal de aranha se cair na BR tá ferrado né e ninguém tem tempo aí então a luta agora é uma que reabra as portas de Caruara já entramos já tivemos audiência com o deputado Serafine com Marina e nós queremos que reabra pelo menos um lado para que os nossos vividores possam continuar a ser felizes e a questão do gado também para que amanhã ou depois nenhum de vocês ou eu chore por um acidente que vitimou que matou uma família um trabalhador quem segue a gente não quer que ninguém morra nem animal que cuide direito das vacas faça ser faça um paredão dinheiro tem né professor então é isso então queria deixar aqui meu agradecimento volto mais fortalecida volto feliz mas com a consciência de que eu sou apenas uma representante de todos aqueles que lutaram e continuam lutando para que a gente tenha nossas terras de volta e nós vamos ter se Deus quiser e eles me aguardam porque eu ainda pretendo viver uns 50 anos muito bem gente depois dessa aula que nós tivemos aqui nessa sessão especial de entrega dessa homenagem a dona Noêmia eu quero agradecer a todas as pessoas quero agradecer toda a nossa equipe que organizou todos esses dias aqui essa medalha e essa entrega agradecer a equipe do mandato do MST do MPA da CPT da UF do Sindipetro de todos e todas que se envolveram nessa organização e para finalizar eu gostaria de agradecer a presença de todos e reiterar nosso respeito e admiração a todas as pessoas que estão aqui que estiveram aqui e as que gostariam muito de ter vindo e não puderam vir como já registrou a dona Noêmia quero agradecer a todos as representações dos municípios acabou Aninha que essa sessão foi praticamente regional e interestadual então praticamente todos os municípios aqui da região tem uma representação então agradecer muito agradecer o vereador Annaliel que veio também de São João da Barra prestigiar essa sessão solene especial e quero convidar a todos e todas para um coquetel que vai ser aqui na sala ao lado da 101 e 102 desejar uma boa noite a todos e declarar essa sessão como encerrada muito obrigada muito obrigada muito obrigada muito obrigada